Vim te convidar, com muito prazer, pra te receber Pra gente falar, sorrir, se apaixonar e se envolver Maíra convida, Maíra convida, Maíra convida Maíra convida você Estou aqui no aeroporto de Guarulhos, prestes a embarcar para Nova York Seguinte, nosso avião já está ali esperando, eu estou aqui na sala de espera Para o embarque no portão 32, estou acabadíssima Estou mais de 24 horas sem dormir, literalmente, foi uma loucura E a gente vai sim agora realizar esse grande sonho Que é assistir ao show do U2 em Nova York Eu quero agradecer a Academia do Ali, a Lua Festas, a Planete Limpe, a Escola de Inglês London Eye Quero agradecer Espaço Leandro Gustavo, a Master Imóveis, a Letícia e o Wagner Também embarcarão para Nova York E a Nobreza Animal Um beijo pra todo mundo Um especial a Laura, a responsável pela Única Turismo Gente, ela foi demais Sem o trabalho da Única Turismo, essa agência muito competente, sensacional Nada disso estaria sendo realizado Mas eu devo isso graças a eles Mas principalmente graças a Deus E é assim que a gente começa Eu estou embarcando, né? Então eu estou começando a minha viagem Que vocês vão acompanhar nessa edição do Maira Convida Então eu estou começando, passo a bola pra vocês Pra vocês assistirem mais uma edição do Maira Convida Sob o comando deles, lindos, maravilhosos Meus amigos e parceiros especiais Leandro Gustavo, Thaís Maciel, Mariana Capel e Rafa Camargo Manda um Maira Convida E eu estou indo pra Nova York Ao longo do programa eu vou postar muitas fotos e vídeos pra vocês Se Deus quiser, gente, let's go! Oh my God, it's beautiful! Tchau, tchau! Olá, muito boa tarde! Sejam bem-vindos! Eu sou a Thaís, do blog Armário de Moça E essa é a Má Hoje a gente veio com uma missão Apresentar o programa da Maira, gente Não é fácil, então por isso a gente vai chamar a ajuda do Rafa Vem, Rafa! Oi, gente! Estou chegando aqui nessa tarde de sábado Mais uma vez aqui no Maira Convida Numa edição especial, né meninas? Muito! Porque a Maira está viajando Está em Nova York Já já ela chega aqui no Brasil Vai trazer muitas matérias especiais, né gente? Bom, e também o programa era pra ter acontecido na quinta-feira Mas por um imprevisto Não teve programa Mas hoje, sábado, estamos aqui pra uma edição especial pra vocês Nesse sábado à tarde Leandro e Gustavo, infelizmente, não veio, né gente? Sábado tá cheio Por virtude da agenda dele Sábado ele trabalha muito, né? Deu pra fazer o nosso cabelo corrente A gente veio pra cá E também teremos muitas atuações E também iríamos ter Banda Famatril Que também não pôde vir Tá, gente? Porque sábado a banda viaja, faz muitos eventos Teríamos também O que mais, gente? Desfile da Outlete Que também não pôde vir Desfile da Ziff Que será na quinta-feira ao vivo com a Maíra Tá bom? Vamos começar com as nossas atrações de hoje? Vamos lá? Vamos sim, gente Pra substituir a Maíra, não é fácil A gente ralou bastante E a gente preparou uma matéria super especial pra vocês Gente, a matéria em São Paulo De umas blogueiras muito lindas, charmosas, maravilhosas E humildes É sobre o foodtruck O encontro de foodtruck que aconteceu lá Tenho certeza que vocês vão gostar Tá a maior febre em São Paulo Confere aí Oi, pessoal Hoje a gente veio visitar uma feira gastronômica aqui em São Paulo E tá acontecendo o encontro de foodtruck Gente, o conceito de foodtruck é um restaurante móvel E todo final de semana, seja numa praça ou estacionamento A galera se junte e vai curtir E aí I'm an angel Is in I might just take a part Oh 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 I'm gonna catch ya I'm gonna get you Get ya Oh Oh I wanna taste the way that you bleed Olá, gente! Agora a gente está com o Thiago, dono do food truck, Café Racer, e ele vai falar um pouquinho da história. Vai, Má! Conta pra gente, Thiago, como foi essa ideia e como se viu. Basicamente, quando eu fui para a Austrália, eu não tomava café aqui no Brasil. Comecei a descobrir lá, me apaixonei. Trabalhei inicialmente com um garçom, depois como barista. Voltei para o Brasil, terminei faculdade e estamos na rua com o Café Racer desde novembro do ano passado. Que bacana! Gente, pode ficar, porque é muito gostoso, né? Tá aprovado, Thiago. Olha, amiga. Obrigado, meninas. Gente, agora a gente está aqui com o Rafael, do Massa na Caveira, e ele vai conversar um pouquinho pra gente das histórias e de quem foi aqui dele. Bom, Massa na Caveira é uma novidade que também veio aí pras ruas de São Paulo com o conceito de pizza artesanal. Artesanal porque a gente manipula todos os nossos alimentos, não usa máquina pra nada. A gente abre uma massa no bolinho, uma por uma. São 1.600 massas por semana que a gente abre. Por que é o food truck e não o restaurante tradicional? Quer dizer, se eu ficasse num restaurante fixo, talvez eu cairia no senso comum das pizzarias que tem que sair. Então o que eu faço é justamente levar a minha pizza pros lugares onde a gente circula, contar histórias não só da minha pizza, mas da pizza mundial, né? E tentar também achar outras histórias por aí, né? Aquele avô que tinha uma pizzaria, que passou com o filho, agora tá com o neto, quer dizer, o food truck novo permite que eu circule mais e conheça tudo isso. É um prazer agora, né? Muito, muito. Eu trabalho de sorriso na orelha. Parabéns, é muito boa. A gente vai ver agora como a gente vai fazer a nossa pizza. Massa na caveira. Elas vão fazer pizza, hein? Ó. Gente, se algum dia vocês tiverem a oportunidade de poder me conhecer, venham com o que é muito bom. Dá pra trazer todo mundo. Eu trouxe a cacau hoje. Tchau. Tchau. E aí, gostaram da matéria? Tá, a gente comeu muito. Ai, abafo é isso. Vamos falar da nossa parceria com a Maíra? Vamos. A gente tem um blog, chama Armário de Moça. Se vocês quiserem acessar, é www.armariodemossa.com.br. Todo dia tem um post novo, tá? A gente tem página no Facebook, tem Instagram. O Instagram é blog.armariodemossa. Segue a gente lá, que tem matéria todos os dias. É, a gente já fez várias matérias pra Maíra. Acho que vocês já viram. A gente já foi no Miss São Paulo, já mandou Fashion Week e agora teve a do Food Truck e vem muito mais por aí, viu? Rosé! E agora? E aí E aí E aí E aí Obrigado.